Eu estava precisando de dar um quadro para o Tuca e para o Bibi, e não conseguia, fazia, não dava certo. Ah, não, aquele quadro é maravilhoso. Não dava certo, não dava certo. Um dia ela falou assim, posso escrever um quadro? Eu sei porque é aquele do Cepetino. Do violão. Eu adorei aquele quadro. Ah, eu amei escrever aquilo. Matou a pau, matou a pau. Eu amei escrever aquilo. E aquilo, amor, é difícil de fazer. Eita, eu fui ouvir muito Caju e Castanha, muito Caju e Castanha, para pegar a métrica, né? Você tem que ver quantas sílabas vão em cada verso para conseguir fazer. Eu queria ele no... Eles são incríveis, né? Caju e Castanha? É. Eles são bem antigos, eu lembro. São maravilhosos. Mas são eternos. É, são eternos. São eternos. Morreram ou não? Não, estão vivos. E olha a história, o meu tio avô era repentista. Ah, é? É, e tinha as músicas bem... Eu lembro de uma que falava... Opa, 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 opa. Tô vendo que você tá curtindo esse vídeo, hein? Se você é novo aqui, já se inscreve no canal, ativa as notificações e clica no like. Agora, se quiser ajudar mesmo a gente, manda aquele pix, ou se não, clica no botão de valeu. E se quiser apoiar, mas não tem grana, compartilha com a galera. Agora, bora pro vídeo. Simbora. Vai falando dos defeitos da mulher. Aí fala a mulher gorda, a mulher magra, sabe? Falava assim... A mulher gorda é toda malamanhada. Ele parece uma almofada, se dizê, ela reclama. Quando é de noite, toma conta do colchão. Cabra que dorme no chão e a peste dorme na cama. Ai, que gostoso. Era bem legal isso. Aí ele fala de mara, mulher baixa, mulher alta, né? Ai, eu adorei. Eu adoro esse quadro. Adoro. Eu amei escrever aquilo pra eles. Você salvou os dois. Ai, obrigada. Porque, gente, eu fico numa situação... Orgulho, orgulho. Quando eu assisto, eu tô que me vi tocando aquela música. Eu não consigo deixar de ir pelo coração. Eu jamais irei pela razão. Jamais. Eu sou todo o coração. Como é que eu vou tirar dois colegas que têm muita arte e ser filho de um cara que eu carrego no colo, que é o Saulo? Saulo. Saulo é a raiz da dor. Daquele humor mineiro. Como é que eu vou tirar os dois? Se eles não tivessem valor, eu tirava. Olha, não dá como tirei alguns. Eu senti que eles estavam precisando de um quadro que mostrasse o talento deles. Porque o Tuca toca maravilhosamente bem. Eu fui na casa da Bibi com o Tuca. Tuca toca aquelas músicas de MPB aqui. Eu penso que ninguém conhece. Só eu conheço e eles conhecem também. Eles têm uma cultura incrível que o Saulo passou pra eles, com certeza. Aí o Tuca tocando aquele violão. Eu falei, Bibi, você toca? Ela falou, toca o pandeiro. Eu falei, pronto. Um grupo, uma dupla de repente, né? Fiquei preocupada porque hoje em dia o povo tá chato, né? Ah, porque tem que ser nordestino. Porque hoje em dia tudo, né? A apropriação cultural, nunca sei, né? Eu falei, não, dá. Eles não vão fazer sotaque. Vão ser repentistas. Só falo isso. Claro. Lógico, né? E você escreve que horário, assim, no seu dia? Tem horário que você se... Mais de madrugada. Ah, mais. Eu sou noturna total. Porque é a hora que não tem filho acordado, né? Porque meu filho é muito dependente de mim, o pequenininho. Ah, tá. É, o Caetano. Aí ele quer o tempo inteiro, aí de noite dormiu. Você fala lá no teu personagem, dos teus filhos. São dois mesmo? São. De 22, outro de 8. O Klaus tem 22 anos. E o de 22 já tá trabalhando ou é brincadeira tua? Tá trabalhando, tá procurando. Tá trabalhando, às vezes, pra mim. Tá estudando, né? Ah, então tá bom. Trabalhando, assim, trabalha pra mim. Cuida da minha empresa, né? Da produtora, das coisas, dos shows, contratos, essas coisas. Ele estuda, faz faculdade de ciências da computação. Que ele é um nerd. Ama a programação. Ama, ama. É. Vai ganhar dinheiro um dia, então eu deixo investir. Eu deixo ele do jeito que tá, que eu sei que um dia vai me dar o retorno. Corte de dois. Cortes de todos os tipos. Selecionados por duas mentes insanas. Curtam, compartilhem. Comentem. E chega mais! Vai, pô.